vamos colocar as mãozinhas para trabalhar e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma janela para os seus dioramas para isso eu vou usar uma luminária eu escolhi essa daqui que ela é grande e você pressiona ela acende mas você pode escolher uma pequena se você tiver como esse ring light de celular por exemplo além disso nós vamos precisar de uma pistola de cola quente e eu vou utilizar aqui um pequeno parafuso onde eu consiga pendurar depois a minha luminária mas você pode utilizar uma fita para prender se você precisar além disso para a estrutura da janela nós vamos precisar de um pedaço de papelão onde eu vou dobrar para criar essa dimensão da janela e é claro um papel crepão da cor que você desejar eu escolhi esse daqui só para vocês visualizar melhor que ele tem uns detalhes mas você pode escolher um da cor que você desejar vamos começar então com papelão primeiramente nós vamos ver a medida ele precisa estar do tamanho da sua parede de diorama e selecionar a parte onde vai o parafuso ou a fita no seu caso aqui eu já anexei o meu parafuso eu só rosquei ele para encaixar agora é só encaixar a sua luminária na altura certa do parafuso para que fique de acordo com a altura da janela e está pronto essa parte aqui eu separei dois pedacinhos de papelão eles têm a profundidade do meu bando e eu vou encaixá-los lateralmente depois de colar e revestir toda essa parte do bando aqui eu já tô começando a colar o meu bando com papel crepão eu escolhi uma cor branca por ser mais neutra e combinar melhor com todos os ambientes eu tô usando a cola quente em todas as extremidades para colar ele no papelão e aí bom 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 Legenda Adriana Zanotto Tudo previamente colado, agora está na hora de colocar o restante da cortina para dar esse efeito de tecido caído. Então eu vou começar a colar dentro do bandou, respeitando a dobradura e dar um efeito bem legal. Legenda Adriana Zanotto Toda colada, agora sim, já temos aí a estrutura todinha da cortina, toda dobrada, toda colada. Depois nós vamos dar alguns ajustes na parte da bainha dela, mas antes agora nós vamos já colocar a nossa luminária. Eu vou recolocar aqui o meu parafuso, mas você pode colocar colado com uma fita dupla face ou até mesmo um parafuso como eu estou fazendo aqui. Estou só rosqueando o parafuso novamente. E agora eu já vou colocar a minha luminária para eu ver como é que vai ficar essa cortina depois de pronta. Mais uma vez, vale ressaltar que essa cortina é uma cortina fake, então você pode, é claro, fazer com tecido se você quiser. Mas eu gosto dessa textura do papel crepom e dá um efeito muito bonito, além de um caimento muito legal para a cortina. Música 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 Música